Lembre-se, gente, tá no slide isso, que as nossas emoções afetam as pessoas à nossa volta e as emoções das pessoas também nos afetam. As energias, as emoções, gente, elas são contagiantes, é como se fosse uma energia mesmo, um cabo assim, sabe, de força, que você liga aqui na tomada e se você pegar do outro lado, você vai sentir, você vai tomar um choque, certo? A emoção é isso, eu tô vibrando aqui numa emoção, a pessoa que tá próximo de mim, ela começa a sentir também essa vibração. Eu não sei agora explicar pra você de uma forma científica tão complexa e tão real, mas doutora Rosana Alves fala isso de uma forma muito brilhante, sobre as ondas cerebrais que existem, que se conectam com o outro cérebro que está próximo a nós, talvez até pelo neurônio espelho, alguma coisa assim, e a gente fica vibrando nessa mesma energia. Tão é real isso, que quando você chega num lugar que tá todo mundo estressado, agitado, irritado, daqui a pouco você começa a ficar também, agoniada, não é? Se você chega num ambiente alegre, feliz, tá todo mundo gostoso, leve, daqui a pouco você tá também, você podia tá triste, daqui a pouco aquela vibe muda você, por quê? Porque é energia, tá? Então por isso cuidado com as suas emoções, elas influenciam diretamente os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, a nossa saúde e até o sistema imunológico, gente. Sim, as nossas emoções interferem no sistema imunológico. Muita gente hoje com medo do Covid, de tudo que a gente tá vivendo, mas você não cuida das suas emoções, você fica ainda mais vulnerável e mais fragilizada a pegar doenças e vírus e bactérias, tá? Então as emoções não bem gerenciadas, elas nos adoecem. Exemplo, depressão, câncer, dores na coluna, surgem algumas doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas, tá gente? É a soma do emocional que vai ser descarregado no físico, por quê? Porque soma é corpo, tá? Então essa doença ela vai trazendo daqui pra cá, ela vai descendo. Toda a carga, energia psíquica ruim que está no seu cérebro, ela vai descendo pro seu corpo, tá? Psico, mente, soma, corpo, tá? Então é a soma daqui que vem pro corpo, tá? Como nós vimos então, o sentimento ele é consequência da emoção, ele vem depois. Grave isso mais uma vez, tem um slide aí. A emoção é inconsciente, o sentimento é consciente, tá? Então você interpretou o sentimento, é raiva que eu tô sentindo. Quando vem a primeira vez, aquela resposta automática é a emoção. Mas quando você, de fato, percebe que é a raiva, você já tá lidando com o seu sentimento. E como nós interpretamos cada situação e cada emoção, vai determinar como nós nos sentimos. Então eu interpreto uma situação, eu interpreto uma emoção, é aquilo que vai fazer sentido ao que eu estou sentindo, tá?